Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês estão assinando a gala? A tia Valeria está super bem. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula minha, a nossa aula de quarta-feira. Isso mesmo. Quarta-feira é quanto dia da semana de aula? Qual dia? É o terceiro dia de aula da semana. Isso mesmo. Mas essa semana nós tivemos feriado, não é assim? Então, se nós tivemos feriado, quarta-feira hoje é o nosso segundo dia de aula da semana, tá certo? Então, vamos lá juntinhos. Fecha o olhinho, baixa a cabecinha, junta as luzinhas e vira-se assim para tirar a velha. Rapaz do céu, a nossa aula já vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa as nossas professoras, os nossos coleguinhos e o nosso lar. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza, olha. Show! A alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo beijos para você e para mim também. Amém. Que bom estar com vocês, né? E aqui a alegria poder estar aqui mais um dia juntinhos, na verdade. E como você está hoje? Olha que quantia valeu. Como é que você está hoje? Como você anenceu hoje? Você anenceu assim, ó. Meio chateado, ou assim, chorando, tristinho, ou está assim, camisagem, ou está alegre. Quem é que está, quero dizer, odeia o rio do mar. Espero que não. A tia Baleia está assim, muito feliz. Espero que vocês estejam assim, bem felizes na sua casa. Está certo, tá bom? É importante amanhecer nos felizes e alegres, porque cada dia é uma bênção de Deus, não é verdade? E aí na sua casa, como é que está o tempo? Vai lá, dá uma olhadinha na janela, vê como é que está o tempo hoje. Ele está assim, um livro de sol assolarado? Ou ele está assim, chovendo? Aí está a neve afirmando? Ou está caindo a tempestade? Aqui está assim, um lindo dia de sol. Sol lindo, né? O sol nesse cenário, não é só a lei. Mas aí como é que está? Falei, a tia Baleia. Aqui como está um lindo dia de sol, vamos cantar a música do solzinho. Vamos lá, levanta a mão de Jaleia e canta assim. Sol, sol, sol. Você é um lindo dia do sol, sol. Ele é legal comigo, gosto de você. Mã, mã. E vamos fechar a janelinha? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou? Abriu. Fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva. O guarda-chuva abre. O abriu está chovendo. O guarda-chuva fecha. Assim o céu está aparecendo. Fechou? Abriu. Fechou, abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu. E as florzinhas, como é que ficam? A florzinha abre quando está chovendo. A florzinha fecha se o céu está aparecendo. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Eee! Que coisa boa. Como é bom. Podemos estar juntinhos. Mesmo que distantes. Mesmo vocês aí de casa. E a Chevalé aqui nessa nossa sala medial. E como foi esse feriado para vocês? Como foi o dia das crianças? Vocês brincaram muito? Ganharam muito presentes? O maior presente que nós temos é o dono da vida, né? O dono da saúde. Tiveram todos os cuidados? Não esqueçam, crianças. Que o coronavírus ainda não passou. Então, é importante ao sair de casa usar sempre máscara. Levar sempre água, passar sempre água no chão das mãos. E só sair o necessário. É evitar muitos dores, né? Esses são os cuidados que nós devemos ter. Para que tenhamos sempre uma boa saúde. Tá sério? E vamos iniciar hoje um novo assunto. Na semana anterior, na semana do dia das crianças. Nós vimos sobre os animais domésticos. Vocês lembram? A Tete Raul demonstrou o gatinho, o cachorrinho. Quem é que criava o animal em casa. A partir de hoje, nós vamos conhecer um pouco de alguns animais selvagens. O que é isso, Tia Valer? Animais selvagens? São aqueles animais, é um pouco mais ferozes. Aqueles animais que vivem nas florestas. Que não é possível domesticá-los em casa, né? Eles são mais violínicos, digamos assim. Eles vivem nas florestas. E a Tia Valer vai trazer para vocês algumas imagens sobre esse assunto. Tá sério? Venha aqui dar uma olhada para a Tia Valer. Vamos reconhecer esses animais selvagens. Olha aí. Aí de casa, vocês já percebam que tem algumas imagens de animais. Na verdade? Vamos lá identificar alguns. Essa aqui é a zebra, isso mesmo. Essa aqui é uma das duas. Esse aqui é o rei da floresta, né? O reião. Aqui é o rinoceronte. Olha aqui, o camelo, a girafa, o hipótamo. E esse aqui, vocês conhecem, né? Que é o elefante da letrinha E. Aqui nós temos alguns animais selvagens. Olha aqui. A girafa, o leão, o elefante, o rinoceronte. São alguns dos animais que vivem na selva, né? A zebra, olha aqui. Temos aqui também, aqui nós de novo, imagem do veado. A onça, né? Esses são alguns do macaco, olha aqui. São alguns dos animais que vivem na selva, né? Que vivem na floresta, que são animais selvagens. Por que a gente falou aí, então, esse assunto para vocês? Porque nós vamos passar a conhecer um pouquinho desses animais, né? Quais são esses animais onde eles vivem, né? Se é possível a gente criá-los em casa? Não é muito recomendável. Há quem tem, né? Alguns desses animais ferosos, que criam em alguns lugares próximos das residências. Mas não é muito interessante, porque eles podem ficar valientes de uma hora para a outra, curiosos de uma hora para a outra, e causar um acidente, não é verdade? Qual é a nossa primeira tarefa de hoje para a gente começar a conhecer esse assunto? Primeira tarefa, você vai juntamente com a mamãe ou com o familiar procurar reportes de jornais, revistas, sérias, livros, sérias, que você estiver, e reportar o animal na floresta que você mais gosta, você acha mais interessante. E vai lá fazer uma linda coragem para a Tia Valéria, tá certo? Qual o animal selvagem que mais me chama a atenção? Qual é a pele que você mais gosta? Isso que você vai fazer juntamente com o seu familiar e vai estar enviando para a Tia Valéria, tá certo? Tia Valéria, a água danciosa por esse registro, tá bom? E já que estamos falando de animais, vamos cantar a música de um velhinho que tinha um sítio e tem vários animais lá, vocês lembram qual é? Deixa eu tirar a velha e mostrar para vocês, para vocês relembrarem. Esse aqui é o seu lobado, isso mesmo, o seu lobado ele tem um sítio e nesse sítio tinha vários animais. No sítio do seu lobado tinha a ovelhinha, o sítio do seu lobado tinha um sapinho, no sítio do seu lobado tinha um boi, uma vaca, no sítio do seu lobado tinha um cachorro, no sítio do seu lobado tinha um patinho, e no sítio do seu lobado tinha um boi, e no sítio do seu lobado tinha um gato, isso mesmo. Vamos lá contar com a gente, galera, a música do seu lobado? Seu lobado tinha o sítio e nesse sítio do seu lobado, e nesse sítio tinha um cachorrinho, era um miao 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 pra lá, era um miao 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 pra todo lado, e no sítio do seu lobado, tinha um sítio, e nesse sítio tinha um cachorrinho, era um miao 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 m Ia, ia, oh E nesse sítio Timo, brilhinho Ia, ia, oh Era me, me, me pra cá Era me, me, me pra lá Era me, me, me pra todo lado Ia, ia, oh Seu lugar que tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio Timo, brilhinho Ia, ia, oh Era popopo pra cá Era popopo pra lá Era popopo pra todo lado Ia, ia, oh Eee E nós chegamos No músculo do celulato Eee E a tia Valeria traz A música do celulato Justamente porque falava os animais Mas, no caso da música do celulato A maioria dos animais São os animais domésticos Que é possível criar em sítios, né E nós vamos começar a conhecer os animais Já começamos a conhecer Os animais selvagens Aquele que não é muito Legal A gente tá criando o próximo agente, né Porque pode não dar certo, não é isso? A nossa segunda atividade de hoje Hora da atividade Vamos lá no tia Valeria Hora da atividade Isso mesmo Tia Valeria, o que nós vamos fazer nessa segunda parte? Tia Valeria acabou de contar com vocês A música do celulato, não foi? Isso mesmo Então, na música do celulato Falou de alguns dos animais Os animais domésticos Porém, a tia Valeria Quer que você faça um registro Você imita um animal selvagem Um daqueles animais que a tia Valeria mostrou as imagens agora O leão, o elefante, a girafa Todos esses animais Só alguns dos animais selvagens O macarquinho O veado O vinho do aceronte O hipopótico E tem muitos outros Então, faça isso Pede a minha mãe Para gravar um videozinho Imita o celularzinho selvagem Para a tia Valeria E envia para a tia Valeria Estar arquivando aqui Juntamente com a participação de vocês Tá bom? Ó A tia Valeria vinha super feliz Por que estamos aqui novamente Para essa aula de hoje Mas estamos tendo um bom final Vamos cantar a nossa música Para a gente finalizar a nossa aula de hoje Vamos lá? Onde está a minha mão Eu estou aqui E a outra minha mão Estou aqui também Como vai você? Eu vou muito bem E agora eu vou para casa E você também Tchau Cheio do coração Fiquem com Deus Boa aula Bons estudos E até a próxima Tá bom? Tchau